A pintora, escultora e escritora Leonora Carrington morreu nesta quinta-feira, aos 94 anos de idade, na cidade do México. Veja na reportagem a seguir quem era uma das maiores representantes do surrealismo. Leonora Carrington faleceu na cidade do México. O coração da última surrealista parou de bater neste 25 de maio, aos 94 anos de idade. Sua longa vida esteve marcada pela rebeldia e criatividade. É uma das primeiras feministas do século XX. Era irreverente, uma mulher muito consciente da ecologia, que admira, gosta e respeita os animais, que respeita todas as crenças das pessoas. Nascida em 1917 na Inglaterra, em uma família rica, desde muito jovem desafiou seu destino. Apaixonada pelo pintor Max Ernest, conhece em Paris o grupo de artistas criadores do movimento surrealista. Ali, se tornou ativista da resistência contra o fascismo alemão, no começo da Segunda Guerra Mundial. Isso a obrigou a emigrar a Espanha depois da cidade do México. Veio ao país pelo casamento com Renato Leduc e veio a este país porque era perseguida. Desde 1942, fez do México seu país e seu lar. Aqui se casou de novo e teve dois filhos. Ela se dedicou a pintura e as esculturas até alguns dias antes de morrer. A forma como ganhou visibilidade, já que há vários anos fazia projetos de exibição pública de seus trabalhos. E neles a escultura tem um papel preponderante. A cidade que tanto amou lhe fez homenagens em vida. Muitos dos seres mágicos que habitam sua imaginação saíram às ruas em 2008, quando suas esculturas foram expostas ao longo da Avenida Reforma. Em 2005, o governo do México lhe deu o Prêmio Nacional de Belas Artes. Leonora Carrington morreu. A magia da luz, cor e a imaginação de sua obra surpreendeu o mundo nesses dois últimos séculos. E vai brilhar, talvez, muito mais com o passar do tempo. Laura Simon, Telesur, Cidade do México.